Muito que bem pessoal, Caio Nascimento de volta com o vídeo de base pra gente falar sobre a definição do corpo técnico do Santos da comissão técnica do Santos das suas categorias de base é sempre importante se alientar, tá? que base não é apenas treinador e talento dos jogadores tem maturação e maturação te remete à estrutura e a estrutura é física, né? campo, material, literalmente trabalho físico ajudar o jogador a desenvolver, psicológico, tudo, tá? e isso a gente sabe que o Santos tá muito defasado especialmente em comparação aos seus principais rivais mas parece que a diretoria do Santos já tem um plano com relação a isso ainda não tá em ação mas o mais fácil, se a gente pode falar dessa maneira que é mexer na parte lúdica, se a gente pode falar dessa maneira na comissão técnica o Santos já definiu como vai ser alguns a gente já sabe, o Sub-17 e o Sub-20 especificamente o Sub-15 também já tava definido mas vamos deixar mais claro pra vocês entenderem como que funciona um processo, tá? no Sub-15, então é o Rafael Bahia ele já era funcionário do Santos já auxiliou outros senadores do Santos ele vai ficar com o Sub-15 vai disputar o Campeonato Paulista Sub-15 o Santos finalmente vai voltar a disputar não só o Santos, vai voltar a ter competição nessa categoria pros clubes brasileiros agora tem o Alvará pra isso durante o grosso da pandemia em 2020 não tivemos, né? Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17 geralmente essas duas categorias essas duas categorias elas andam muito juntas, tá pessoal? então a gente vai ver bastante mutação de elenco por conta disso até por conta da idade e pior tipo os jogadores nessa idade eles não mudam tanto muda mais do 20 pro 23 ou do 17 pro 23 em comparação a essas coisas daqui a pouco eu explico melhor mas literalmente, né? o Rafael Bahia ele vai ficar responsável mais pros jogadores de 2008 2007 2006 alguns 2006 porque os que se destacam mais os que estão mais maturados devem ir pro Sub-17 que vocês já sabem, né? tem vídeo sobre isso mas também fica outra sugestão que é o Gabriel Bussinger, né? outra sugestão no caso o Noronho vai colocar pra vocês na descrição aí de uma entrevista que eu e o Mozart fizemos no Olheiros, né? de duas horas e meia um assunto mais aprofundado quem tiver mais curiosidade pra ver como é que ele pensa sobre tudo tem aí tá na descrição mas também tem um vídeo mais curto entre comigo e o Noronho falando sobre o Bussinger então vocês já sabem quem é o Gabiza, né? o apelido dele como ele é conhecido no meio do futebol ele vai ficar com Sub-17 então de jogadores até 2004 ou seja, ele vai ter 2005, 2004 e esses que se destacam mais nascidos em 2006 no caso tá muito alterado o Santos tá fazendo muitas alterações porque tem contratado muito inclusive já tem vídeo tá? vocês vão ver mais pra frente um vídeo sobre as contratações que o Santos tem feito pra base o que é muito importante faz parte desse processo de readequação das categorias de base do Peixe mas voltando ao assunto mais especificamente o Sub-17 na mão do Gabiza jogadores entre 2006 especificamente salvo uma coisa totalmente incrível algum nascido em 2007 mas acho isso muito improvável então do Sub-Nascidos em 2006 até 2004 vai disputar o Campeonato Paulista que começa no final de agosto no caso o Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17 que não aconteceram como eu falei no passado começam juntos tá? a mesma tabela o mesmo modelo então do dia 28 de agosto até 22 de dezembro tem duas fases de grupos a primeira é regionalizada a segunda uma outra fase de grupos incluindo os dois melhores terceiros colocados classificam os dois primeiros mas os dois melhores terceiros colocados também entram nessa conversa e depois das quartas de final que veio o mata-mata então uma competição extremamente importante para o futebol brasileiro e existe uma pequena defasagem alguns jogadores não estavam em ação o Santos e outros clubes brasileiros também perderam vários atletas por conta disso porque muitos moravam em alojamento moravam com a família às vezes em aluguel mudavam de cidade então vários clubes brasileiros passaram por reformulação especialmente nessas duas camadas mais inferiores em comparação às outras que geralmente o torcedor tem mais acesso então é bom salientar isso muita coisa vai mudar vai ser necessário muita paciência e isso não estou falando só no caso Santos de todos os clubes brasileiros tá? porque foi complicado nenhum deles teve uma atuação tão categórica assim para ficar até mais claro só teve o sub-17 de campeonato brasileiro no ano passado e foi só o campeonato brasileiro as competições os torneios os pequenos torneios com nome de patrocinadores não aconteceram então não teve o paulista que é muito forte muito importante para os clubes paulistas obviamente mas é uma maneira de atrair jogadores de outros estados de outros clubes grandes de outros estados porque é mais difícil e evolui mais jogadores jogando o campeonato paulista muito por conta da competitividade no sub-20 também outro nome que todo mundo já conhece o Rodrigo Casarim o Chip ele já era funcionário do Santos estava como auxiliar do sub-23 desceu isso não é uma maneira ruim desceu para o sub-20 onde ele já tinha treinado alguns jogadores está sendo um treinador do Santos há algum tempo já no campeonato brasileiro sub-20 e agora vai dividir suas atenções com o campeonato paulista sub-20 no caso voltou com mais mais times teve também no ano passado que foi o Thiago Lima o treinador que estava como interino no sub-23 daqui a pouco eu chego nele mas ele participou literalmente dessa competição a situação foi mais fácil de ser dobrada o sub-20 como teve mais jogadores também próximos do profissional alguns já jogaram na equipe principal do Santos ou de outros clubes então voltou para isso ele está ali e vai ser o cara que substituiu o Aaron Alves ele ficou se não me engano por 4 ou 3 partidas no Santos e agora está o Ronaldo o Ronaldo não o Rodrigo no comando da equipe Santista certo? e no sub-23 que foi a última e mais recente troca mas também não é um corpo estranho se a gente pode falar dessa maneira que é o Pablo Fernandes ele era o treinador ele foi treinador do Santos em 2020 ele chegou inclusive junto com o Chip o Rodrigo e ele realmente é um jogador um cara que era muito bem quisto pelo elenco de base o Santos ele chegou inicialmente em 2020 para ser o treinador do sub-20 e no caso do Chip era do 17 ele ficou pouco tempo no sub-20 e foi para o time aspirante e chegou até dar alguns treinos no principal antes de ser demitido naquela leva naquela mudança que o Rolo o Orlando Rolo fez no Santos quando ele era presidente de exercício do clube ele trocou muitos treinadores que eram bem queridos e mostrava o resultado em termos técnicos e eles acabaram saindo no caso volta agora o Chip no 20 e o Pablo Fernandes no time de aspirantes ele não vai treinar o time no aspirantes porque o campeonato brasileiro de aspirantes terminou nesse final de semana nesse final de semana não, na quinta-feira passada o Santos foi eliminado novamente na primeira fase não conseguiu se classificar o Thiago Lima que eu acabei de citar ele assumiu o Santos na metade literalmente na metade do campeonato de aspirantes as quatro primeiras rodadas foram sob o comando do Edinho ele saiu e ele pegou o time entre aspas já numa situação delicada em termos de tabela no meio do campeonato conseguiu uma vitória mas não conseguiu classificar o time chegou na última rodada com chance mas dependia de uma combinação muito ilógica uma combinação muito improvável de resultados para ele conseguir passar passam as quatro melhores do grupo A e do grupo B para a próxima fase o Santos não conseguiu o Santos ficou em sétimo mas agora o Pablo vai ter mais ou menos uma situação parecida com a do Gabriel Bussinger o Gabiza que ele chegou para o Santos já com o campeonato brasileiro sub-17 terminado era o Helder o Helder o treinador do Santos no sub-17 no campeonato paulito no campeonato brasileiro da categoria o Gabiza no caso chegou ele está reformulando ele está vendo ele está conhecendo o time ele vai ter esse tempo de preparação porque o campeonato paulista começa no final do ano e no caso o Pablo Fernandes que tem toda essa experiência quase todo mundo dentro do Santos porque trabalhou esse tempo que eu acabei de citar no clube ele vai pegar o time na Copa Paulista e agora vem um detalhe cuidado não confundam Copa Paulista com Copinha Copa São Paulo Copa Paulista é uma competição profissional mas o Santos vai jogar com um time entre aspas sub-23 o que é importante porque sub-23 é a última fronteira de alguns jogadores para o profissional mirando o profissional e geralmente também é um laboratório jogadores quando você contata você joga ali no sub-23 para ele conhecer seu clube para ele começar a entender a filosofia e claro para recuperar a forma física no caso como ele vai ser o treinador na Copa Paulista ele não vai ter entre aspas a obrigação de se preocupar com média de idade apesar de claro o Santos jogar majoritariamente com jogadores de 2000 até 2001 ou até de 98 entendeu e é uma coisa até importante para a gente ressaltar o Santos jogou o Campeonato Brasileiro de Experiência com uma média de idade muito baixa especialmente em comparação com outras equipes no caso você podia escalar jogadores abaixo dos 23 anos e 3 jogadores acima você só escalou o Venuto que tem 26 mas a média de idade era de jogadores nascidos em 2000 2001 sendo que outras equipes tinham jogadores nascidos em 99 98 então ele basicamente eram jogadores mais tarimbados e agora com essa Copa Paulista ele não vai se preocupar tanto com isso mas o foco é claro esses jogadores jovens esses jogadores contratados e serem chegados no clube no Santos e isso também é importante porque você entre aspas pode jogar com a equipe principal do clube por exemplo jogar não literalmente eu digo jogar peças trocar peças jogadores por exemplo promissores que começaram bem no profissional não conseguiram não se encontraram você mais uma vez eu colocar entre aspas você rebaixa ele para o time B o time Sub-23 continua jogando campeonato profissional jogando contra literalmente jogadores profissionais não está treinando apenas porque só treinar não adianta não evolui o jogador então ele jogando contra outros jogadores profissionais ele pode recuperar confiança com outro treinador com mais paciência e menos cobrança da torcida ele pode vingar pode ganhar confiança pode voltar melhor para a equipe principal então esse vai ser o principal trabalho e eu acho que na realidade vai ser o trabalho dos quatro mas sobretudo dos três últimos do Sub-17 do Sub-20 do Sub-23 recuperar a confiança de vários jogadores santistas que estão na base o Santos ainda precisa e muito recuperar também a questão estrutural o Santos precisa de um CT melhor o Santos tem jogado por exemplo em São Bernardo no primeiro de maio o gramado para quem não acompanha futebol paulista especialmente Série A2 Série A3 não conhece o primeiro de maio o gramado é muito ruim o gramado é muito duro e o Santos está jogando num campo em que o gramado atrapalha muito inclusive tem uma matéria muito boa da Laura Marcelo do Diário do Peixe acho que o Noronha deve ter colocado também na descrição falando sobre as lesões do Santos na base especificamente e muitos jogadores se machucam por conta disso quando a gente fala de estrutura é isso o gramado ruim ocasiona mais lesões e no caso isso também não é um problema particular do Santos para quem acompanha o último jogo do Sub-20 por exemplo o Santos jogou lá em Xerém contra o Fluminense o gramado era terrível também é um problema notório no futebol brasileiro mas como o Santos é muito conhecido pelos meninos da vila pelo marketing que se pode fazer e deve se fazer com relação às pérolas que o Santos revela tem que tratar melhor e ter uma estrutura melhor você previne lesões você ajuda na maturação o psicológico do jogador melhora demais e eles chegam para a equipe principal mais confiantes e isso às vezes não acontece no peixe às vezes o jogador ele tem que literalmente buscar força sozinho então é importante que o Santos se atente a isso também certo pessoal grande abraço vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.